Eu sou o protetor dos inocentes. Eu sou a flame na escuridão. Eu sou a Vengeance. É isso? Caraca, esqueci já. Não, pera. Esse aqui. Caralho, quanto cronch, fodeu, viado. 3, 2, 1. Que comece a batalha. Isso é a biz. Aqui. O inimigo é o primeiro. É. O que é bom? O que é bom? O que é bom? Eu sou, eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou. O inimigo fez uma mataixa. O inimigo fez uma mataixa. O inimigo fez uma mataça. 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 Eu só não sei se é... Acho que ali é... Acho que ali é... Ai ai! Ah, esse não pegou não, velho Ah, esse não pegou não, velho Ah! 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 Ela não tem como, os cara é derretido O inimigo está massacrando Tá bom dia Patiência, meu irmão O inimigo está incontrolável O que é isso? Tudo certo? Vai! Vai! Não tem chance, velho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Cadu, velho Caraca Não estou vendo nada Muita coisa na tela 15 segundos para terminar 10 9 8 7 6 5 4 3 2 O inimigo está massacrando Ó, tem uma explosão lá O Beric com o cavalo É, acho que a gente vai perder no 4 ou 3 Ponto de captura surgindo em 15 segundos Ponto de captura surgindo em 15 segundos Ou eles vão pegar agora e a gente perde 5 4 3 2 1 Estou sem ult, caralho 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 5 9 Não, não, não. Ah, tudo sem vida? Caralho. Nossa, eu ganhei um 3 sozinho. Olha que a gente já perdeu um. O inimigo fez uma matança. O inimigo está incontrolável. Eles estão derretendo a gente. O inimigo está derretendo a gente. Ok. Oh, isso aqui é assim. Isso aqui é assim. Ei, ei. Não, não. Não, não. Não, não. E aí E aí Puta aí que eu, puta que vem, eles vão rebar Puta gente, esses caras estão entregando, tem que ultar mano E aí A nossa linha era, era bananada E aí